Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo, neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando para você a respeito de TV Box com canais liberados. Se você está buscando por algum tipo de TV Box que tenha canais liberados, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, que através desse vídeo eu vou estar falando para você a respeito de um TV Box aí que está tendo no mercado e que realmente está entregando tudo aquilo que promete. E o melhor desse TV Box é que se trata de um TV Box sem mensalidades. Você vai fazer o pedido dele, né, desse TV Box e ele já vai estar indo com tudo incluso para você, para que você possa estar assistindo a canais, filmes, séries aí na sua casa sem se preocupar com questões de mensalidades, tá bom? Então permanece comigo neste curto vídeo aqui, porque, gente, devido ao grande sucesso que está tendo esse TV Box também no mercado, infelizmente está tendo sim sites clonados, sites falsos aí no mercado, tá? Com falsas promessas desses aparelhos, tá bom? Então permanece aqui, porque eu vou estar te falando aqui como também que você vai estar verificando se é ou não o site oficial deste aparelho, ok? Infelizmente aqui no YouTube não tem como eu ficar mostrando para você o aparelho funcionando na TV, tá? Porque infelizmente o YouTube não permite esse tipo de conteúdo aqui, tá? Mas pode ficar tranquilo a respeito disso aí também, tá bom? Porque propriamente dentro do site oficial deste aparelho de TV Box com canais liberados, já tem vídeo mostrando e uma outra coisa. Eu vou estar deixando também um vídeo mostrando tudo certinho, detalhado para você como que é o funcionamento deste aparelho, tá? Esse aparelho do qual eu quero falar para você é o aparelho da FireStream Vitalício, tá bom? É um aparelho do qual você vai estar adquirindo ele aí, né? E ele já vai com tudo liberadinho para você. O FireStream Vitalício, eles utilizam este modelo de aparelho aqui, ó, que é o do Fire TV Stick modelo Lite, tá? Isso aqui é um extensor, tá bom? Que já vem com o aparelho, ó, como você pode ver. Ele é desse tamanzinho aqui, ó, pequenininho. E isso aqui é o cabo de carregamento dele de energia, né? Que você conecta diretamente lá no USB da sua televisão. Então, como você pode notar, é um aparelhinho bem pequenininho mesmo. Diferentemente, né, daqueles MXQ que ficavam aparecendo na frente da televisão. Esse aparelho aqui fica escondido atrás da sua TV. Portanto, que o site oficial desse aparelho aqui que eu fiz o pedido, chegou certinho para mim, sem nenhum tipo de problema, vou compartilhar com você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site, contei mais informações a respeito desse aparelho aqui, tá? E também, na descrição e nos comentários, eu vou deixar um vídeo, né, onde eu mostro esse aparelho funcionando na TV. Eu mostro lá a parte de canais, de filmes, de séries, para que você possa ter, né, uma noção a respeito da grade, né, de canais, de filmes, de séries que tem nesse aparelhinho aqui. São mais de 100 mil conteúdos dentro desse aparelhinho aqui, né, da Fire Stream Vitalist. Gente, como eu falei aqui para você, né, é um aparelhinho da Fire Stream Vitalist, né, que é usado, né, um modelo de aparelho da Fire TV Stick, né, que é esse aqui, ó. O controle remoto é nesse formato aqui, tá bom? Ele tem comando de voz, tá, com a Alexa integrado e é um controle de sistema Bluetooth que você não precisa de fazer apontamento direto para o aparelho. Ele vem nessa caixinha assim, ó, pelo menos o meu veio nessa caixinha aqui, tá? Mas é o seguinte, gente, eu sei que esse aparelho aqui, ele existe em diversos outros locais, né, como Amazon e também Shopee, tá? Mas se você adquirir esse aparelho diretamente lá por aquelas lojas, não vai estar tendo um aplicativo da Fire Stream Vitalist. Mas caso também você já tenha, né, esse aparelho na sua casa aí, é só você acessar o mesmo site que eu estou compartilhando aqui com você, ir lá no WhatsApp deles, tá bom? E estar pedindo somente pelos aplicativos, tá bom? Então tem essa opção também, beleza? Então se você já adquiriu em outras lojas ou se você já tem esse aparelho aí, é só fazer esse formato de pedir os aplicativos, ok? Mas como que você pode verificar, né, para poder fugir desses golpes que ocorrem no mercado aí, né, desse aparelhinho da Fire Stream Vitalist, que é um aparelho realmente, sim, muito completo, aonde você não vai precisar se preocupar com as questões de mensalidades, né? É um aparelho que você vai fazer o pedido dele aí, ele vai ser entregue para você de 3 a 7 dias úteis para Sul e Sudeste, Norte e Nordeste 7 a 15 dias úteis, tá? Sendo que eles também te enviam o código de rastreio, tá bom? Diretamente no seu WhatsApp, tá? Sempre que for preencher o pedido, coloque dois dados da forma correta lá, sempre verifique isso antes de finalizar o pedido, tá? O seu número de WhatsApp, tá bom? E o seu e-mail, porque são duas formas deles entrarem em contato com você, para poder te enviar o código de rastreio e também para poder estar te passando o número do suporte técnico, tá? Quando eles te chamar no WhatsApp, aquele número lá propriamente já vai ser o do suporte técnico, tá bom? Como que você pode fazer essa verificação? É muito simples. Quando você acessar o site da Fire Stream Vitalício, você vai para a parte do kit, aonde tem um kit com um aparelho, com dois e com três aparelhos. Sendo que o kit com dois e com três aparelhos, gente, só muda no valor da unidade. Todos os kits têm os mesmos aplicativos, tá? Escolheu o seu kit, aí você vai para a parte onde vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu endereço, tá? Vai colocar o seu nome de telefone, então preencha tudo certinho, tá? E vai estar preenchendo os dados lá embaixo, né? Para poder finalizar o pedido. Só que antes de finalizar o pedido, lá no finalzinho, você vai estar lendo se tem o nome de uma empresa terceirizada. Normalmente fica escrito assim, pagamento processado por... e na frente tem o nome da empresa terceirizada. Tem que ter o nome dessa empresa terceirizada. Tendo o nome dessa empresa terceirizada sendo Bripe ou Monetize, você pode fazer, sim, o pedido do seu aparelho tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, tá? Porque essas empresas são empresas terceirizadas que garantem a entrega do aparelho para você. Porque se esse aparelho não for entregue, essas empresas, elas reembolsam você 100% do valor da compra, tá bom? Então, tendo o nome dessas duas empresas, qualquer uma dessas duas empresas que tiver, ou Bripe ou Monetize, que são as empresas intermediadoras de pagamento da empresa da Firestream Vitalício aí, tá bom? Então, essa é uma empresa intermediária, né? Quando você faz o pedido do aparelho da Firestream Vitalício, né? O seu dinheiro vai para essa empresa terceirizada. Somente depois que você recebe é que eles pegam e passam o dinheiro lá para os donos da Firestream Vitalício, tá bom? Esse aparelhinho da Firestream Vitalício é um dos melhores TV Box que está tendo hoje em dia no mercado. É um TV Box com canais liberados, onde você vai poder estar assistindo canal aberto, canal fechado, filmes, séries, né? De canais também, tá? Tem os canais 24 horas, canais estrangeiros e tem a programação de filmes e séries. Todos aqueles aplicativos famosos aí do mercado que você já conhece, já estão inclusos dentro do aparelhinho da Firestream Vitalício, ok? Então, acesse o site oficial logo aqui abaixo aqui, veja mais informações. São mais de 100 mil conteúdos dentro desse aparelho. Atualizações automáticas, tá bom? Onde você não precisa se preocupar com custos nenhum, tá? E também tem um suporte técnico via WhatsApp, tá bom? Com um atendimento humanizado que funciona em horário comercial, tá bom? Então, você vai conseguir acompanhar a entrega do seu aparelho, você vai estar tendo suporte, atualizações, tá bom? E um aparelho realmente muito completo, onde você vai conseguir estar vendo toda a programação preferida aí que você mais gosta, tá? Então, no site abaixo tem mais informações a respeito do aparelho. E, tanto na descrição, como também nos comentários, deixei o link do vídeo, aonde eu mostro o aparelho funcionando na TV aí, para que você possa ter uma noção a respeito da grade da Firestream Vitalício. Esse TV Box com canais liberados aí é um dos melhores TV Box que tem no mercado, tá bom? É um TV Box que já tem mais de um ano aí no mercado e já está funcionando muito bem. Está entregando tudo aquilo que promete, tá bom? E é um TV Box que você vai fazer o pedido dele agora e não vai precisar mais se preocupar com essas questões, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seu amigo ou sua amiga e com seus familiares que estão buscando por um aparelho de TV Box para poder estar tendo aquela economia aí na sua casa, né? Para poder estar conseguindo ter uma programação, ter um entretenimento a mais dentro de casa aí, né? Utilizando esse tipo de aparelho, eu tenho certeza que você vai estar tendo tudo isso, tá? Então, forte abraço, falou, tchau!